Se você quiser entrar na partida, não desagradece, meu mano. Só se você quiser mesmo, mano. Se tiver, conta, sabe? Oxi! Como que não pegou? Vocês entenderam essa, rapaziada? Tome. Ah! Estava demorando esse caralho. Ah, não. Esse cara aqui estragou o jogo. Mano, eu confio demais, Nani, nesse foguete, cara. Eu confio muito, mano. Puta que pariu, velho. Não consegui acertar o cara, velho. Podia até ativar da teleguiada, velho. Caramba, aí eu trollei demais. Olha que desgraça, velho. Eu não sei se você quiser, rapaziada. Eu vou ficar com você. Mano, o que esse cara tem? Toma, desgrita. Porra, que inferno. Cara chato, essa Mandy, velho. Ô, bicho infeliz do caramba. O cara tá o dibraldinho da porra, velho. Tá difícil acertar. Esse merda tá com um diabo no pé, não sei lá o que é isso. O outro ali já tomou uma teleguiada, só pra ficar ligeiro. Toma, sua vagabunda, sua puta! Toma, sua cadela! Desmamada. Cheira cu, cheira peido, cheira bosta. Morrer, porra, 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 porra. Mais um nele. Na testa desse puto. Vai, porra! Toma, seu corno! Porno manso! Toma, seu cara de... Cuidado com essa vaca aqui, mano. Toma! Toma, porra! Mira cavara, caralho! Aqui é um tufa, porra. Mantenha a pressão nesses pormes. Cuidado. Olha aqui, filha da boa! Aí, mano! Boa! Tô descontando a porra da minha raiva aqui, mano. Vai se ferrar. Tem! Mas quem não erra em 2023? E aí, eu tentei nem... E aí, Esther? Eu tentei! E aí, Esther? Eu tentei! E aí, Esther? Tá bom? Tá bom? Tá bom, vocês querem mais? Eu tentei! Tentei, mas chibata. Poxa, xuxa, 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 xuxa! Onde você vai, cara? Acalmou. Live pixels. Gabigabi, salve! Cheguei na lendário Porra, porra, porra Cheguei na lendária, galera Com aleatórios Segura, bebê Agora eu tenho lendário Mas que delícia Mas que delícia Vamos abrir o setup lendário Caramba Que delicinha a tropa 3, 2, 1 Come on, baby Oh, my God, baby Oh, shit, baby Você quer enfrentar meu spike Ou você quer um porradeiro de leve Oh, my God, baby Oh, my God Oh, my God Você quer um porradeiro de leve Toma, socorro Vai, ricadas Nossa, mano Os dois foram Olha, boa, Charlie, monstra Boa, sua cavala Boa, sua cavala É mesmo, né, tropa Eu tô no shape, mano Vou meter um Olifanz Boa, boa Vou meter um Olifanz Nos peito, velho Oh, my God Meu Deus A Ult dos Deuses Oh, my God Oh, my God Motherfuck, baby Caramba Olha essa Ult Viado Enzo mandou um real Coloquei um Monster no Call E agora não consigo mais tirar Alguém me ajuda Mano, essa foi a melhor Ult Do Spike De todos os tempos Olha essa Alguém me help Alguém me help Mano, essa Ult Mereceu o Tik Tok, tropa Caralho, velho Que Ult da poxa Foi essa, velho Mano, essa Jack É uma desgraça, né Perder, velho Vai Bota no casulo, sua rapariga Isso, boa Boa Mano, meu Deus Essa Charlie É, mano A Charlie é uma deusa, velho É egípcia, mano Mano, que partidinha do caralho, velho Na hora que abrir o mapa Nós ganha, mano Visão Boa, travei aqui já um trouxa Só manter a pressão Mantém, mantém, mantém Não, só fazer, baby Só fazer Que isso? Não Que isso? Não, mano Não, mano Esse cara só pode estar de brincadeira, velho Mano, é um filho de uma cadela Sem teta mesmo Um bicho desse, né Mano do céu Eu vou matar esse cara Mano, seu filho da Mano, como é que o cara vai fazer graça Num bagulho desse aqui Mano, esse cara tá de sacanagem, velho Boa, botou no casulo Matei também Toma Caralho, velho Como que esse cara faz um negócio desse, velho Mano, esse cara tá merecendo, mano Mano, esse cara tá, velho Mano, como é que um cara desse é um ser humano, mano O cara desse é um demônio, velho Olha lá, deve estar assistindo a live essa praga da bobônica Fez de propósito, velho Só pode ser, chat Não tem outra explicação, não O cara fazer um negócio desse, não, bicho Vai Boa, Charlie Vai pegar a bola e vai pro gol Pegar a bola e vai pro gol Vai, Charlie Vai, Charlie Vai, Charlie Vai, Charlie Vai, Charlie Vai, Cadela Vai, Cadela Desmamada Cadela feia Cadela Mano, sério Guerra, vim pra porra, viado Véi, tem um cara aí, seu burro Animal Burro, 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 burro Vai, DJ Dino Sou demônio Boa Ai, meu Deus Defende, 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 defende Defende Mano, a Charlie tá salvando, velho Botando esses caras no casulo, velho Senão ela tava fudida Meu Deus do céu Vai, tomando um gol pra esses filha da piranha do caralho Ô, meu Deus do céu Não, não, não Não, não Boa Ai, porra Soteário safada Aqui não, de novo não Você fez aquilo lá uma vez só É uma vez pra nunca mais, meu amigo Isso, faz a pressãozinha E cria Nossa, não dá bem que esse Edg é horroroso Toma essa ult aí, babaca Vai, fica aí travado, trouxa Vai, Charlie, vai, Charlie, vai, Charlie Vai, DJ Dino, seu bobo Deus do céu Que bagunça foi essa Toma Cazulo nele, boa Ai, caralho Cazulo? Isso, caralho Pegou? Nossa, véi Só não foi o gol porque ele tava sem vida, véi Essa Jack tá do diabo Boa Vá, onde, Edgar? Seu puto, véi Não vai passar, não Ativar o alto frang Boa Boa Caramba, véi Nossa senhora, mano Caralho Fiquei 16,11 É o Rico 21,8 Rico, gente Tá, bixiga Ganhei 142 pontos Fui Tá o cara Já vai lá pra mola Vai trollar Ó, ó 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 Já morreu o Leon Não cai com o time de ameba Aqui agora Vai, Colt, fuma todo mundo Fuma, porra Se você botar o shape, mano 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 Dá uma diferencinha, entendeu Se o Leon é horroroso Olha onde ele botou a torreta Meu Deus do céu Ó, ó Ó, ó O que é lindo Vai, Fantasminhas Peguem eles Oh, meu Deus Agora, vamos lá Os caras ainda conseguiram morrer lá E eu morri também Porra, perdendo Caralho Tava 3x2 E nós vamos perder ainda, velho Time de ameba do caralho Dá o pau Que vai ser sábado, sim Não, consigo não Não, não Salve, seu puto Tamo junto Consigo não, mano Eu amo Spike Eu amo Spike Ai, caralho Foi o primeiro a morrer Que diabo O Leon tá morrendo Igual bosta Toda hora também Caramba Que time horroroso, velho Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Vai pela água Verdade, velho Vocês acreditam que eu tava esquecendo Desse detalhe? Ó o Colt Boa, Colt Boa, Colt Boa, Colt Boa, Colt Caramba, mano O Colt incorporou, viado Mano, o Colt Tá puto, velho Eu tô encontrado Eu tô encontrado Eu tô encontrado Sou o DJ Dino Olha o DJ Dino aí Olha o DJ Dino aí, galera O Ricker Chate daquela partida Que tava com nós A bexiga do DJ Dino Caramba, velho Caramba, velho O timezinho resolveu fumar agora, tá? Ah, poxa A lenda tá na live Desculpa, Jota Seu, tava com cãibra Mano, na moral, velho Você me deixou muito puta Errando aquele gol, viado Bicho do céu, velho Levei uma topada no dedo E tava ardendo Caramba, velho Aí é tenso, cara Nossa, os caras tão tudo do outro lado, velho Não morrem não, mano Porra, bicho Vai, leãozinho Perereca Suicida Não, não era pra jogar ali, não, idiota Mata aí, velho Vai Ai, que filha da mãe, velho Olha esse Broke, cara Nossa, eu não confio nesse time, não Eles vão perder Olha lá, eles deixaram o Broke lá sozinho Caramba, que Broke Filha da Kinga, velho Boa, confio no time sim, pô Ah, isso, caralho J.P.B. que mandou 5 reais Qual o melhor parceiro? Leon, Corvo ou Spike? Manda salve, KCT Ah, mano Essa pergunta pra mim aí Vou te falar, viu Não tem nem como É Spikeão na veia, pai Muito obrigado pelo 5, cão E tamo junto aí, Bolsonaro Boa, caralho, velho Vai ganhar essa porra aqui, velho Ó, olha o tanto de bicho, galera Faz ele gastar tiro Vai, Leon Vai, seu cara de porra Aí, mano, ganhamos Véi, na moral Não existe não nem ter ganhado isso aqui, velho Meu Deus do céu, velho Mano Gado, gado, gado Bora, Jesse Pariga, velho Ai, caralho Eu tô nem um fumo Isso do... Pô Minto não, você sabe, Juliano Que eu só falo a verdade Que eu só falo a verdade Pra você Você que me deixa no vácuo, Juliano Fala comigo Ai, porra Que alto frango da misera Caralho, velho Por isso que eu não queria pegar a Charlie Não sei jogar com essa merda Dessa Brawler, não Ai, se fumo Duvido você vem, Juliano Duvido Pois é, Otávio Fica inventando moda, mano Straight from the streets With zero Deixa eu ir midi aqui, velho Vou trazer essa merda Nossa, mano Vou trazer nada Que surra do carai Que eu tô tomando Tropa E se eu falar pra vocês Que essa aqui era a última partida Pra lendário 2 Eu inventei de pegar Essa desgraça aqui, velho Pois é, logo na hora Que a menina tá assistindo E eu jogando Parecendo uma ameba Da porra Vou trazer Tropa Você pegou meu spike Né, socorro O cara tá com Tá com o diabo, velho Mata ele, cara Isso Falei que eu ia trazer Falei que eu ia trazer Porra Falei que eu ia trazer Essa bexiga Vai, Jess Ativa essa hipercarga E fumos, cara Mano, vocês tem que confiar Em mim Quando eu falar A parada pra vocês, mano Mano, foda Que essa Jess Tá jogando bizonho, velho Sem meu cuno Mandou um real e cinquenta centavos Então você ama Outra seu chifrudo Amo a Julie E tava querendo Me chamar pra comer BK ontem Oxe, que isso, mano Ativei hipercarga Tropa, dane-se Boa, boa Mano, o cara conseguiu Errar o bagulho ali Botei no casulo Ai, caralho Mano, esse bolo também É uma desgraça horrorosa Ai, bota a torreta, mano Para de economizar Essa descrita Ai, caralho Boa JC ficou inspirado Só porque tem mulher Na live Essa aqui foi pra Juliane, galera Ela me inspirou Mano, mas que diabo Essa Belly, velho Mano, eu usei essa suara Sem querer Juro por Deus Eu só queria acertar um E eu acertei um Morre pra aranha Isso, ô trouxa Otário Vai Mano, minha aranha Matou dois Double kill da aranha Vai se ferrar, mano É só fazer Nossa senhora Double kill da aranha Mano, a aranha Deu double kill, viado Que que foi isso, chat Toma esse casulinho então Seu babaca Otário Toma Mano, double kill da aranha Viado Na moral, véi Só fazer, fi Vai, parte pro abraço, bebê Mano, que virada da poxa, véi Nossa senhora Double kill da aranha Double kill, double kill Da aranha Seus otário Lendário dois, fi Porra Vai, desgreta Vamos lá, galera Em cinco Quatro Três Dois Um Pum Vai, desgreta Vai Ai, meu Deus do céu